O time tem mais de 25 mil torcedores agora. O que é que pode pensar se torcedor? O que é que pode se torcedor não confiar nesse elenco daqui pra frente? Pode confiar que o nosso time vai melhorar. Esse jogo foi um jogo atípico. Sabemos que fizemos uma grande partida, erramos muitos passos. Conseguimos fazer o gol aqui dentro de casa com o torcedor enchendo a bola. Mas pode confiar que nos próximos jogos o time vai crescer e vai voltar a fazer os jogos bons e ter as vitórias. E o próximo contra nós com o clássico? Depois desses resultados ruins, como é que vai a cabeça do time? Como é que vai o time pra esse clássico? Então, o clássico é complicado. Errar o menos por cima, porque se nós errarmos o gol que erramos hoje, com certeza o time adversário, o Náutico, vai fazer o jogo. Mas com certeza o time vai... Não vai acontecer isso que aconteceu hoje. O time vai entrar com tudo e tentar a vitória lá nos afins. Os estão se destacando. Até o seu caso, o torcedor vem elogiando muito suas participações. Agora outros não vem tendo um bom rendimento. O que é que você acha que está faltando para o grupo do Santos hoje? Cara, até esses dois últimos jogos eu não tive um rendimento muito bom. Eu sei que não rendiu o que o torcedor espera e o que eu espero também. Mas o time todo não teve a participação boa. Sabemos isso, o outro jogo que nós perdemos. O que ocorreu é que não houve a participação boa de cada jogador. Mas eu pôr a cabeça no lugar, porque o campeonato ainda é longo, mas temos que sumar pontos e ter vitórias para chegar e ficar entre os quatro. O Santa Cruz vem de dois resultados já gatidos. Um contra o Aralipina e outro contra o Central. O Náutico vem já embalando, já vem dando liga. O que é que o Santa Cruz vai fazer para tentar, em menos de uma semana, mudar essa história de favoritismo do Náutico? É, o Náutico está vindo muito bem, né? O campeonato. Mas, cada jogo é um jogo, né? Jogar dentro de campo lá e... Antes do jogo do Sport Náutico, o Náutico estava melhor, estava em primeiro. Teve a derrota do Sport. O Sport fez três gols dele. Treze, quatorze minutos. E isso pode ocorrer também, a favor nosso. Mas é chegar lá e jogar de igual para igual. Clássico. E vamos lá para ganhar. Anderson, a pedra do zapato custou o time nesse campeonato até o momento. É. Esses dois jogos aí, erramos muito, cara. É muito fácil. Não estamos conseguindo fazer os gols, né? Estamos tendo oportunidade. Mas, é isso aí, cara. Trabalhar. Trabalhar quanto mais. Ver os erros que estão acontecendo. Para voltar às vitórias e seguir o campeonato sempre somando pós. O Anderson, dá para dizer que na partida de hoje a única atuação destacada foi a sua? Não, eu achei uma partida muito fraca a minha. Uma das partidas piores que eu já fiz. Então... É. O elenco todo, o time todo que entrou dentro de campo não foi muito bem. Eu achei. E o time, né? Completo. É. Então, é por isso que teve isso aí. Conseguimos fazer o gol. É... É... Mas também teve o caso que eles não conseguiram chegar no nosso gol. Ali só foi uma falta de falta, escanteio. Mas, é, nós temos que fazer o gol. Aqui dentro eles vêm fechadinho. Vieram com um atacante. Se fecharam todo e nós não conseguimos furar. Não tivemos tranquilidade para tocar a bola ali e abrir espaço para finalizar bem.